Ai, ai, ai Caramba, daquele jeito Ai, 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 minha bonceta Ai, 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 minha bonceta PUS, 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 PUS Pos Era talrapassada O barulho é da ô cu Empina esse rabo, ele tá vindo com o peru Ai, 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 meu 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 peru Ai, 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 ai Ai, 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 meu peru Ai, 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 ai Caramba, daquele jeito Ai, 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 minha buceta Ai, ai, minha buceta Ai, ai, minha buceta Buceta tá ultrapassada Entrapassada o bagulho é dar o cu Empinar esse rabo ele tá vindo com o piru Ai, ai, ai meu peru 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 Pus, pus, pus Ai, 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 ai Pus, pus, pus Pusu, pus, pus, pus Jô Pus, 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 pus Ai, 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 minha buçeta Ai, 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 minha buceta Ai, ai, minha buceta Empina, 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 empina Esse aço, esse rabo, ele tá vindo com o piru, piru Ai, 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 meu peru Bus, 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 seta, tá ultrapassada O bagulho é da uhu Empina, esse rabo, ele tá vindo com o piru Atola, atola, atola no cu, cu Tola, tola, tola do cico Ai, 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 me busceta Ai, 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 me busceta Pus, pus, pus Ai, 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 me busceta Ai, ai, ai meu peru